Lydgar, eu quero que você ame esse filho. É do seu amor de pai que ele vai precisar. Amanda? Eu entendi direito. A Luisa tá grávida de você? O que é? Eu vim que eu precisava te ver. Mas a última coisa que eu imaginava era ouvir que a Luisa tá esperando o filho teu. Eu tô tão chocado quanto você. Aliás, a minha família inteira tá. E pelo visto... Você já tava comigo quando foi pra cama com ela, não é? Eu não sei porque eu me surpreendo. É claro que você continuou dando suas voltinhas com a sua sócia, não é? Enquanto eu, a Tom, tinha ciúmes da Marcela. Não, Amanda, foi um dia que eu tava bêbado. Eu nem sei como eu fui parar na casa da Luisa. Que decepção, meu Deus. Como é que você teve coragem de fazer isso comigo no momento em que eu mais precisava de você? Justo hoje eu descobri uma coisa terrível que eu precisava desabafar com alguém. Amanda, eu não queria que as coisas tivessem acontecido desse jeito. Me perdoa. Olha, você é a última pessoa que eu queria magoar. Mas magoou. E muito. Que dia, meu Deus. É paulada de tudo que é lado. Primeiro eu desculpo que minha mãe mentiu pra mim a minha vida inteira. E agora que essa fulana tá grávida de você. Amanda, peraí, Amanda. Fala comigo. Não tenho mais nada pra falar com você. E eu tô fora da agência, tá? Eu nunca mais quero olhar na tua cara.